O ROGÉRIO O ROGÉRIO O ROGÉRIO Quero Natal levado a sério Natal levado a sério no emprego, na saúde Na segurança, na educação Levado a sério na cidadania Na qualidade de vida da população Natal levado a sério na moralidade Na eficiência e no social Levado a sério no compromisso Que Rogério assume agora com o Natal Quero quarenta e cinco, eu quero Rogério Quero quarenta e cinco, é com Rogério que eu vou Quero quarenta e cinco, meu prefeito é Rogério Rogério é Natal levado a sério Quero quarenta e cinco, eu quero Rogério Quero quarenta e cinco, é com Rogério que eu vou Quero quarenta e cinco, meu prefeito é Rogério Rogério é Natal levado a sério Vamos embora, tá na hora de transformar Natal de verdade, novas ideias, novos ideais Eu quero renovar, eu quero muito mais Quero 45, eu quero Rogério Quero 45, é com Rogério que eu vou Quero 45, meu prefeito é Rogério Rogério é Natal levado a sério Quero 45, eu quero Rogério Quero 45, é com Rogério que eu vou Quero 45, meu prefeito é Rogério Rogério é Natal levado a sério Quero quarenta e cinco, meu prefeito é Rogério Rogério é Natal levado a sério Quarenta e cinco, é Rogério, é Natal levado a sério